Um aluno da UFAM foi picado por uma cobra dentro das instalações do campus aqui em Manaus. Segundo a universidade, a cobra não era venenosa e o ferimento causado não foi grave. O estudante recebeu atendimento médico na Fundação de Medicina Tropical. Em nota, a UFAM destacou que a universidade está instalada dentro de uma área de proteção ambiental e segundo professores e pesquisadores da instituição, esse tipo de ambiente favorece o aparecimento de animais e os casos aumentaram devido à suspensão das atividades presenciais. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1.